CAPÍTULO 354 PANDEMÔNIO O tom de desdém que o soberano do vento tinha para com o rei Esmeralda causou uma enorme surpresa a Gurren, porque até então a figura do monarca era sempre descrita com o respeito e a idolatria que somente um símbolo de força fosse capaz de conquistar. Contudo, o soberano do vento tratava como uma criança e, para piorar, o que restou da sua alma estava em um nível de força muito além do que aquela que restou do rei Esmeralda. Eu acredito que, a esta altura, o que restou da alma daquele moleque seja apenas um fragmento fraco e moribundo, então não me surpreende que você tenha falado sobre ele e a submissão da alma dele. O soberano do vento comentou com Gurren antes de afirmar O seu erro foi ter me colocado na mesma balança que ele ter vindo aqui sem ser digno de sequer estar na minha presença. O soberano do vento tratava Gurren como se ele fosse pior do que um lixo, e aquilo estava irritando o jovem, que se esforçou para ficar de pé enquanto respondia «Cale a boca, velho maldito!» Eu só quebrei o selo da minha linhagem há pouco mais de três anos. De fato, o grande e verdadeiro aumento de força de Gurren só começou depois que Zaltin quebrou o selo da sua linhagem. Antes disso, Gurren era alguém comum e até mesmo muito fraco, comparado aos jovens, da mesma idade, de outras cidades e nações. Quando Gurren respondeu aquilo, a expressão do soberano do vento ficou séria, mas o jovem continuou falando «Eu nem queria estar aqui!» Eu só vim porque o Gold me mandou para cá sem pedir a minha opinião. Ele tinha me avisado que você era arrogante e rígido, mas não a ponto de ser esse merda que eu estou vendo. Gurren já tinha aceitado que não havia escapatória dali, então ele ligou o foda-se e simplesmente desabafou. A expressão do soberano do vento era feia e ele realmente não se lembrava de quando foi a última vez que ele foi ofendido daquela forma. Eu odeio ratos que se acham lobos. Mas eu odeio ainda mais aquele inconsequente. Num tom raivoso e com os dentes cerrados, o soberano do vento comentou, antes de novamente mover o dedo e, dessa vez, lançar uma rajada de vento tão energética que viajou dezenas de vezes mais rápido que o som. Asterisco Tuwump, asterisco a rajada de vento que passou por Gurren era indefensável e, sem conseguir sequer ter a chance de reagir, o jovem sentiu somente uma pancada seca que atingiu cada milímetro da parte frontal do seu corpo. Gurren não foi empurrado pela pancada, ele sentiu a passagem do vento pelo seu corpo como se fosse o golpe de um karateka que quebra apenas o último tijolo de uma pilha. Asterisco Tuwump, asterisco foi em um lapso de centésimos de segundos que tudo aconteceu, desde a pancada até a completa aniquilação de todas as roupas de Gurren e toda a pele das suas costas, que ficou em carne viva. Asterisco Aar, asterisco demorou cerca de três segundos para que o cérebro de Gurren processasse a informação e transmitisse os impulsos de dor e ardência. Nunca mais ouse falar o nome dele na minha frente. Tudo aconteceu por causa dele, e aquele inconsequente tinha o poder para mudar tudo, mas ele nada fez, até não sobrar nada para ser salvo. O soberano do vento gufou, demonstrando uma profunda desavença com o Gold. Vocês, antigos, velhos, verdadeiros dinossauros, me irritam. Mesmo nu e com aquela dor latejante nas costas, Gurren desabafou, antes de xingar, vocês são fortes, mas foi por causa de vocês e toda essa arrogância que o mundo ficou assim, sem nenhum ícone vivo, porque ao invés de se ajudarem, vocês deixaram o orgulho falar mais alto e perderam. Eu descobri um pouco sobre o passado, e vi que, por causa de velhos que não se unem, porque cada um quer ver quem tem o pau maior, o futuro de muitos foi roubado. Então não venha me dar sermões por causa da minha força, porque eu só estou no começo dela, mas eu certamente farei um melhor uso do que vocês. Gurren encerrou enquanto olhava nos olhos do soberano do vento, como se encarasse a morte. Asterisco tuump, asterisco sem nenhum aviso, assim que Gurren fechou a boca, uma outra rajada de vento o atingiu e, dessa vez, varreu toda a carne superficial das suas costas. Dessa vez a dor foi insuportável. Asterisco Paul, asterisco Gurren perdeu o controle das pernas e caiu de joelhos enquanto seu sangue escorria pelas costas e inundava o chão. O que você acha que sabe sobre o passado, moleque? Com uma expressão impiedosa, mas irritada, o soberano do vento respondeu. Contudo, ficou evidente que as palavras de Gurren o abalaram. Com os olhos se fechando e a consciência sendo perdida, Gurren começou a cair de bruços no chão enquanto respondia, o passado. Não me interessa. Eu vivo presente e olho para o futuro. E você nem aqui deveria estar. Asterisco Paul, asterisco a última palavra coincidiu com o fim da queda e a perda de consciência de Gurren. Enquanto Gurren apagava, o soberano do vento ficou de pé na frente dele, murmurando, moleque atrevido. Enquanto isso, na singularidade. Asterisco Hoa'ar, asterisco Minxiao e Yeiang não conseguiam fazer com que as criaturas parassem de avançar e matavam-nas aos montes, até que um rugido de congelar os ossos ecoou pela floresta e todas as criaturas recuaram. O que diabos foi isso? Mesmo que não pudesse mais sentir o nível de energia dos oponentes, de longe Yeiang sentiu a densa aura daquela besta e soube imediatamente que ela estava em outro patamar. Quando o rugido soou e as criaturas começaram a recuar, Minxiao imediatamente sondou os arredores e percebeu o perigo. Nós estamos cercados. Sob o alarme de Minxiao, Yeiang perguntou, são quantos e por onde? Espantado com o que estava sentindo, Minxiao arregalou os olhos e respondeu, muitos. De todos os lados. Asterisco Ta-a-al. Asterisco antes mesmo que Minxiao pudesse terminar a frase. Um estalo soou ao longe e uma rajada de vento concentrado abriu um rombo na floresta enquanto viajava na direção dos dois a uma altíssima velocidade. Asterisco Sovós. Sovós. Bo-o-o-on. Asterisco às pressas. Os dois seguiram para lados opostos e desviaram por pouco daquela rajada, que só parou depois de acertar e explodir uma outra besta que vinha pelas costas. Asterisco Spla-a-ash. Asterisco a explosão daquela besta fez uma chuva de sangue cair sobre a área e revelou três enormes salamandras que estavam invisíveis, bem perto dos dois. Asterisco Plut. 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 Asterisco as três salamandras cuspiram bolas de veneno com mais de um metro de diâmetro contra Yi Yang e Ming Xiao, que desviaram, mas viram o chão borbulhar e derreter. Asterisco Bang. 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 Spla-ash. Asterisco de repente, quando a situação parecia não poder piorar, uma criatura humanoide gigante, parecida com um troll, chegou correndo pela floresta e simplesmente esmagou uma das salamandras com as mãos. Um verdadeiro pandemônio começou naquela região. Todas as bestas e criaturas que foram atraídas para aquela área começaram a lutar entre si. Yi Ming Xiao e Yi Yang ficaram presos no fogo cruzado. Totalmente perdidos naquela confusão e sem ser capazes de sobreviver a um único ataque de muitas daquelas bestas, Yi Yang e Ming Xiao só conseguiam correr e desviar, mas sem nenhum rumo, porque não tinham para onde fugir. Bem longe de toda a confusão, as criaturas que começaram a briga generalizada estavam escondidas dentro de uma gigantesca caverna subterrânea, onde uma fêmea, que era dez vezes maior do que os machos que atacaram Yi Yang e Ming Xiao, dava luz a uma nova criatura a cada dois minutos. Carniceiros Era assim que eles sobreviviam. Os machos se matavam para trair as bestas e provocar as lutas. Depois eles se escondiam até que tudo terminasse e pegavam o que sobrasse das carcaças. E havia milhões de criaturas dentro daquela caverna. Um verdadeiro exército suicida. Um pouco distante dali, os cinco que literalmente se esconderam em um buraco conseguiam sentir os tremores das lutas enquanto Zaltian finalmente conseguia se recuperar. Uf! Isso foi intenso pra cacete! Zaltian exclamou após o seu cérebro finalmente se organizar. O que deu em você? Ainda preocupada, Mingxue perguntou. Zaltian, o meu cérebro estava se matando por causa da infinidade de informações que ele não queria esquecer, então eu tive que concentrar todas as minhas forças em restaurar os meus neurônios para o ponto antes da nossa entrada na singularidade. Quando Zaltian falou aquilo, Kion fez uma expressão de espanto e deixou escapar. Isso é possível. Sim. Demanda muita concentração, mas para um cultivador da vida, restaurar qualquer molécula do corpo é um processo intuitivo. Zaltian respondeu enquanto os tremores ficavam cada vez mais altos e ele olhava para a expressão preocupada de Mingxue. Achem os dois. Eu ficarei aqui e cuidarei do tratamento do cruz. Zaltian sugeriu. Você tem certeza de que está bem? Joster perguntou. Sim. Zaltian respondeu enquanto sorria e logo em seguida completava. Nós fomos pegos de surpresa no meio de toda essa bagunça, mas assim que a gente se reunir e se recompor, nós vamos dominar essa porra de floresta. Tchau. 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 Tchau.